Durante o fim de semana prolongado, a polícia rodoviária de Iporã apreendeu grande quantidade de entorpecentes. Foram 289 tabletes de maconha localizados em um palio. Um homem de 37 anos foi preso. Ele é morador de Guaíra e disse que levaria droga até a cidade de Maringá. Dois jovens morreram e um ficou ferido em um acidente gravíssimo registrado no sábado entre Autônia e Pérola. A batida foi entre três motocicletas. Uma das vítimas fatais morreu na hora. A outra chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Dois motociclistas eram menores de 18 anos. Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em Cianorte. Ele estava usando tornozeleira eletrônica e estava em posse de cocaína e usava uma maquininha de cartão. Foi durante o patrulhamento que a PM encontrou o rapaz. Ele tinha ainda um caderno com anotações, plástico para embalar as drogas e 200 reais em dinheiro picado. Um mecânico foi vítima de uma emboscada em um moarama. Ele foi atraído para a rodovia de Serra dos Dourados através de uma ligação que dizia que um cliente estava precisando dos serviços. Ao chegar ao local, os bandidos o renderam, ameaçaram de morte, agrediram e levaram o carro à força. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Um preso de alta periculosidade fugiu da cadeia pública de Chambré. Roger Moraes da Silva, de 24 anos, responde por roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. A polícia civil não divulgou os detalhes da fuga e está à procura do criminoso.